Galera, eu venho por meio desse vídeo aqui falar da justiça brasileira que tá na esgotosfera desse país. É ridículo a atuação dos juízes atualmente aqui no Brasil. Determinados casos nos causam repulsa, como por exemplo esse caso da Boate Kiss, que foi anulado, anulado. Dois embargadores anularam o caso. Demoraram a julgar aquela porra toda, os caras ficam enrolando, é recurso pra cá, recurso pra lá, é julgamento ad eterno, infinito, não julga, você não tem sensação de justiça no Brasil. E cara, a sensação que fica pras famílias é que o crime compensa. A sensação que a justiça brasileira tá passando lá, em especial o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tá fazendo isso com as famílias que tiveram pessoas mortas naquele dia lá, que o crime compensa. Que se você não tem QI, que indica, se você não é rico, se você não é importante, se você não é influente, não existe justiça pra você. É incrível como a justiça brasileira tá andando, esses juízes de hoje se acham deuses, verdadeiros deuses, donos da vida das pessoas, e não reparam o tamanho do dano que estão causando na vida de milhares de pessoas. Porque galera, dói, dói na gente, a gente vê a impunidade. E assim, fica aqui o meu alerta pra você, e que esse juiz tem a mão pesada divina sobre ele, e que ele não durma pensando no que fez, soltando o bandido.